Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui pra gravar um videozinho de comprinhas de mercado da semana, tá gente? Há muito tempo eu não faço esse vídeo, porque meu esposo tem chegado muito tarde e ele deu uma passada aqui agora pra trazer as coisas, então por isso eu tô gravando. Tem um desinfetante, gente, que eu já guardei, mas é aquele salão de 2 litros, ele tá lá fora. Agora, como tá muito frio, eu não vou lá pegar ele agora pra mostrar pra vocês. Vocês já conhecem, né? Desinfetante 2 litros, sanol de lavanda, muito cheiroso. Agora, eu não vou lá pegar, né? Eu já guardei. Tem uma garrafa também que ele já pegou, porque ele tem que voltar pro trabalho. Então ele já pegou aqui desse engradado. Um engradado com 6 águas, né? E esse aqui também. A gente usa água mineral aqui em casa. Então já vou guardar eles e à medida que eu for guardando, eu vou mostrando pra vocês. Agora, meus amores, eu vou mostrar aqui nessa primeira bolsinha aqui. Tem esse detergente. Ai, gente, sumiu agora o nome. Detergente. Tem esse higienizador de mãos aqui, ó. Né? Com álcool a 70%. É álcool gel, né, gente? Tem esse fermento biológico aqui, ó. Que é pra fazer pão, essas coisas. Pizza, né? Que eu peço pra ele comprar sempre aqui, porque eu vou fazer pizza. Tem esses dois sabãozinhos aqui, ó. Barra, sabão de coco. Tem esse iced tea de pêssego aqui, ó. Que a minha filha gosta muito. Tem esse óleo aqui, ó. Mais um fermento. Agora eu vou guardar e vou mostrar pra bolsa depois. Agora, continuando, meus amores. Nessa bolsa aqui eu tenho pepino japonês. Giló. Porque os passarinhos aqui comem giló, gente. Eu não como de ló, tá? Eu não gosto. Limão. Fazer limonada, né? Alho. Cebola. Capelete. Que minha filha e eu adoramos, né? Eu sempre faço aqui. E essa marca aqui, ó. Massa leve, ó. Dá pra fazer duas vezes. Aí tem esses dois filhéis de frango aqui, ó. Que eu já vou até guardar logo no frisco. Porque já tá começando a descongelar, né? É o que a gente compra sempre aqui, ó. Dessa marca Aurora, tá? Que eu sempre recomendei aqui no canal. Porque aqui rende mais, tá? Essa marca aqui, ó. Tem esse requeijão aqui, gente. Que ele é muito bom. Eu gosto muito desse requeijão aqui. Ele é grossinho. E é gostoso. A gente ficou estourando a luz aqui. Desculpe. Pronto. Diminuí. É que eu apertei aqui na tela. Acabou estourando. Mas esse requeijão aqui. Inclusive esse potinho aqui. Eu gosto bastante pra guardar creme. Quando o creme tá acabando. Sabe aquele potão de quilo de creme da gente, né? Aí tá acabando e fica difícil de usar. Aí eu pego aqui. Boto aqui dentro. Esse potinho menor. Que aí fica mais fácil da gente tá usando, né? Aí esvazia o pote grande. Bota nesse potinho menor. Quando tiver higienizado. Eu gosto muito desses potinhos aqui. Continuando, meus amores. A gente fazendo mais um sapinho. Tem essa massa de tapioca aqui. Tem esse leite em pó. Mais um leite em pó. E esse saco veio com defeito, gente. Olha só como ele veio cortado aqui. Que engraçado. Tem esse açúcar aqui, cristal. Que aqui nós a gente usa açúcar cristal. Continuando, meus amores. Tem esse antimofo secar aqui, ó. Floral. Muito bom esse produto, né, gente? Pra colocar dentro do armário. Aqui onde eu moro tem muita umidade. Pra não ter mofo na roupa, né, meus amores? Aqui tem molho de tomate. São três. Ó. Três molhos. Tem esse bisnaguinho aqui, que é da minha filha. Ela adora. Pra tomar café, lanchinho da tarde. Esse dove aqui, gente. Eu peço pra mim fazer sabonete líquido. Pra botar no banheiro. Tem esse també aqui, ó. Mais um leite. Que eu esqueci de... Tava no outro saco. Um quilo de arroz. Quando eu tinha arroz aqui. Pedi só pra completar. Tem esses três biscoitos aqui, ó. Da lacta. Ó, o laca. Tá vendo? Laca cookies. Minha filha adora. Ela adorou. Então, ele comprou três, ó. Ele trouxe um prato experimentar. Como ela adorou, ele comprou mais dessa vez aqui. Meus amores, continuando. Tem essa farinha de frigo aqui, ó. Dona Benta. Com fermento. Tem essa rosquinha de chocolate aqui, ó. A gente sempre compra dela. Muito gostosa. Tem esse sal aqui, ó. Tava precisando de sal, né, gente? Sal comum de cozinha. Tem esse biscoito aqui, ó. Mousse. Não tenho dois aqui. Não. Tem um fechado e um aberto. Tem mais esse aqui pra completar. Biscoito maisena. Que minha filha adora. Todo mundo fala biscoito maisena. Um macarrão parafuso. E é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma pequena comprinha aí, né? Pra tá completando as coisas aqui de casa. Né? Não é compra de mês. Nem compra grande, né, gente? É uma comprinha só pra tá mantendo, né, gente? Beijo pra vocês e fiquem com Deus. E que Jesus nunca deixe nos faltar o pão nosso de cada dia. Abençoe as nossas famílias. Livrai de todo mal. Amém. Amém. Amém.